A paróquia Nossa Senhora do Livramento de Piuí lançou neste mês o Devocionário de Nossa Senhora do Livramento, obra literária de caráter religioso e devocional para o bem e edificação de fé católica, que foi idealizada pelo padre Daniel Teixeira Miranda e elaborada pelo professor, historiador e advogado Luiz Augusto Júnior Melo, como ele nos conta. Luiz Augusto, como se deu a ideia de lançar essa obra literária, o Devocionário de Nossa Senhora do Livramento? A ideia do lançamento do Devocionário de Nossa Senhora do Livramento partiu do padre Daniel Teixeira Miranda, paroco da paróquia Nossa Senhora do Livramento. Ele assumiu a paróquia em janeiro de 2021 e percebeu que os fiéis da paróquia não conheciam a padroeira da cidade e que estava havendo uma carência de algum material que pudesse trazer para a população católica quem era a padroeira, qual a sua origem e por aí vai. Certo. Então, você foi convidado a escrever e teve o apoio para a elaboração deste livro? Sim, uma obra dessa ou qualquer outra obra histórica, a gente não consegue escrever sozinho. A gente sempre conta com colaboração de diversas pessoas que nos oferecem material, apoio, incentivo, enfim. A obra, ela foi colaborativa e nós tínhamos uma comissão, foi formada pelo Conselho Paroquial de Evangelização, CPE, e também pelo Conselho Paroquial de Assuntos Econômicos da paróquia. Montou-se essa comissão e essa comissão sempre estava assessorando no processo de elaboração desse devocionário, desse livro. Como é o livro? O que contém nesta obra? Bom, o livro, ele é dividido em capítulos e ele traz a origem da devoção de Nossa Senhora do Livramento, padroeira de Piuí, em Portugal e em Piuí também. O Milagre da Paz, que é aquela discussão de dois fazendeiros que doaram seus terrenos em litígio, a Nossa Senhora do Livramento, dando origem ali à futura cidade de Piuí. Nós trazemos também um histórico da paróquia Nossa Senhora do Livramento, com a lista de todos os padres que passaram pela paróquia, de todos os parocos que passaram pela paróquia. Nós trazemos um resumo da história do brasão da paróquia, criado recentemente, e trazemos também um conjunto de orações de Nossa Senhora do Livramento, e, por fim, uma novena dedicada a Nossa Senhora do Livramento. A novena é constituída de uma oração inicial, as orações cristãs católicas, e uma leitura bíblica, um evangelho de outro livro da Bíblia, uma reflexão e as orações finais. Essa novena está sendo rezada agora na festa da Padroeira de Nossa Senhora do Livramento, que será celebrada solenemente no dia 15 de agosto. Luiz Augusto, como as pessoas podem adquirir este livro? O livro Devocionar de Nossa Senhora do Livramento está disponível no escritório paroquial da paróquia Nossa Senhora do Livramento, e também com os agentes de comunidade. Então, qualquer agente de comunidade, ou então no escritório da paróquia, pode ser adquirido o livro pelo valor de 15 reais. Toda renda será destinada às obras da paróquia Nossa Senhora do Livramento. Eu chamo a atenção de que é um devocionário de Nossa Senhora do Livramento, e que a Nossa Senhora do Livramento não é padroeira só da paróquia primária de Piuí, mas é padroeira de nossa cidade. Então, convido aí também o pessoal das outras paróquias, São Sebastião e Santo Antônio, que quiserem adquirir o livro, fique à vontade. Nossa Senhora do Livramento, padroeira de Piuí.